Moreno Me convidou para dançar um shot Pegou em meu cabelo, cheirou meu cangote Fez o corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito e ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços desse moreno Eu forrozeei até o dia clarear Oi, 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 oi Me encantei com seu olhar Moreno, chega mais pra cá Meu dingo, vem me chamegar Oi, 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 oi Teu jeito de balancear o corpo inteiro Faz meu coração bater ligeiro Assim eu vou me apaixonar Moreno Moreno Me convidou para dançar um shot Pegou em meu cabelo, cheirou meu cangote Fez o corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito e ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços desse moreno Que eu forrozeei até o dia clarear Oi, 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 Com seu olhar Moreno, chega mais pra cá Meu dingo E me chamegar Oi, 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 oi Tem jeito de balancear O corpo inteiro Faz meu coração bater Ligeira, assim eu vou me apaixonar O corpo inteiro O corpo inteiro